Erro que imigrantes cometem aqui em Portugal no ano de 2024. Se você já mora aqui em Portugal, esse vídeo também é pra você. Se você é recém-chegado, no caso, não cometa esses erros, porque isso vai dificultar demais a sua vida aqui em Portugal. Então, se você quer saber aí uma ajuda, já fica nesse vídeo que hoje eu vou te contar. Voltei, pessoal, para mais um vídeo no canal, meu povo! E hoje eu vou falar de um assunto muito importante que eu ando vendo que muitas pessoas que acabou de chegar aqui em Portugal, recém-chegados aí, que tá com 5, 6, 1 ano, tem cometido muitos erros e isso tem prejudicado demais mesmo a vida aqui em Portugal. Então, eu quero compartilhar com vocês esses pontos muito importantes que vai facilitar demais se você tentar ao máximo focar e não cometer esses erros pra que a sua vida tenha um... como eu posso falar pra vocês, uma continuação muito mais tranquila e muito mais assertiva. Então, se você é novo aqui nesse canal, não me conhece, prazer, eu me chamo Vanessa Altma e moro aqui em Portugal há quase 6 anos. E desde então eu compartilho com vocês a minha vida, tanto aqui no YouTube, quanto no TikTok, tanto no Instagram também. Então, se você não me acompanha nas outras redes sociais, já fica aqui um convite pra você me acompanhar lá também, que lá eu venho compartilhando várias coisas legais também com vocês. O primeiro erro que eu vejo muitas pessoas fazendo assim que chega aqui em Portugal é comparação. Comparação do quê? Comparação de outras pessoas imigrantes que já estão aqui em Portugal há mais tempo. As pessoas começam a comparar a vida delas de recém-chegada com pessoas que já estão aqui há 3, há 4, há 5, há 10, há 15 anos. E, obviamente, que a vida dessas pessoas que já estão aqui há mais tempo vai ter uma qualidade diferente, uma tranquilidade muito maior. Essa comparação é muito prejudicial. Até mesmo de pessoas aí que acompanham vários blogueiros, vários influencers aí, tanto nessas redes sociais, acaba vendo que muitas pessoas acabam postando só a parte boa, porque ninguém quer estar ali na internet mostrando a dificuldade, mostrando a parte ruim. Aí essas pessoas começam a acompanhar essas pessoas e começam a ver essas pessoas viajando, num bom trabalho, numa boa casa, com um carro novo, e elas começam a achar que a vida dela está completamente errada. E não, gente, tudo tem um processo, tudo tem uma fase. Você tem que começar a comparar a vida das pessoas que você segue quando ela chegou aqui também. Ver qual foi o início dela, qual foi o processo dela. Ninguém sobe do nada, a não ser que já veio do Brasil rico e com uma condição financeira muito boa. Porque se você veio aqui em Portugal pra começar a sua vida do zero, todo mundo vai passar pelo processo. E todo início não é fácil, gente. O início não é fácil. Eu passei várias dificuldades. Pra quem é novo no canal aí, agora é só acompanhar os meus vídeos anteriores que vai ter aí várias coisas que eu passei, o meu primeiro trabalho, o meu primeiro carro, a minha primeira casa, as dificuldades que eu fui enfrentando ali como imigrante no início. Então, não se compare, sabe? Não compare a sua vida agora com a vida das pessoas que tá nesse momento agora, mas já passou por um processo anterior. Tenta ver todo o caminho e tenta fazer a sua história, fazer a sua vida e o seu caminho aqui em Portugal. Esquece essa comparação, porque isso é muito errôneo e vai te prejudicar, tá? Outro erro muito importante mesmo de recém-chegado é achar que tudo aqui é muito barato. É aquele verdadeiro deslumbramento do imigrante inicial, sabe? Quando você chega aqui e você vê aquelas coisas, vê o poder de compra, vê que você consegue ter acesso a várias coisas que talvez no Brasil você não teria ou que se você tivesse seria muito difícil e você acaba perdendo a linha. Aqui o poder de compra, obviamente, é muito melhor. Você tem acesso a muitas coisas que no Brasil talvez você não teria acesso, mas nada é fácil. E no início você precisa segurar as pontas, porque se você achar que tudo aqui é barato e começar a gastar o seu dinheiro, quando você precisar realmente daquele dinheiro pra coisas importantes, você vai ficar sem o dinheiro que você precisaria pra usar. Então, assim, vai com calma, vai passo a passo. No início a gente precisa comprar móveis mais usados, de segunda mão, aceitar doações, comprar um carrinho mais velho, pra depois a gente ir caminhando e subindo passo a passo. Não queira chegar aqui em Portugal e já pá, tá lá em cima, sabe? Eu vejo pessoas chegando aqui recentemente que já vem com documentação financiando carros caríssimos, só indo comprar roupa de marca, só, tipo assim, sabe, gastando, saindo. E depois, gente, a vida dessa pessoa acaba não dando certo e ela não vai colocar em consideração todos esses erros que ela fez no comento por causa daquele deslumbramento. Então vai com calma, vai tranquilinho, vai esperando a vida se encaixar, vai subindo degrau pro degrau, pra que as coisas tenham no final, venham dar certo, tá? Eu acho que isso é uma dica muito importante, eu confesso pra vocês que eu até passei por isso lá no início também, mas graças a Deus, nessa situação eu tinha muito pé no chão, eu sempre fui muito controlada, sempre fui uma pessoa que gostou de ter as coisas muito certinhas financeiramente, ter todas as contas e tal, tal, tal. Então isso pra mim já foi algo que eu tive de privilégio, mas eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro aqui e isso é algo muito importante. Um outro erro que as pessoas têm cometido muito aqui em relação a trabalho é procurar trabalho só pela internet, procurar vagas de trabalho, no caso, pela internet. Gente, esquece isso, sabe? Vai pra fora, vai pra rua, bate na porta da empresa, bate na porta do café, pergunta no supermercado, pergunta na loja, gente, vai procurar emprego mesmo de porta em porta. Claro que na internet você vai conseguir também, mas se você está vendo que isso não está fluindo, que isso não está tendo um retorno, sai pra fora e vai bater de porta em porta. Isso é até pra casas. Eu vejo que muitas pessoas ficam vendo casas pra alugar ali na internet, sendo que se você sair e perguntar pra um vizinho num café, perguntar pra um vizinho do outro lado, sair conversando com as pessoas, surgem oportunidades que talvez é de pessoas que não colocaria nem anúncio. Isso acontece muito em cidades pequenas, né? Em vilas, aldeias e tudo mais. As pessoas acabam por não colocar essas casas que estão disponíveis ali pra alugar na internet e você acaba perdendo. Então, você conversar, perguntar, procurar um trabalho de porta em porta, perguntar pra um amigo que trabalha numa fábrica se ele pode pegar uma carta de recomendação pra você. Isso funciona demais aqui, a recomendação é muito importante. Então, assim, procura pela internet. É uma coisa que tem que ser feita, mas não é uma coisa que tem que ser só ela feita. Você precisa atirar pra todos os lados, sabe? Vai na internet, vai de porta em porta, pergunta pro amigo e vai pra frente. Então, fica preso só naquilo ali, porque senão você vai acabar achando que não tem trabalho, mas às vezes tem trabalho, é você que não está procurando da forma correta. O último, não menos importante, porque na verdade eu acho muito importante, eu acho que é um dos pontos até mais importantes, é a questão de colocar dificuldade em tudo, em tudo que se faz. Ai, porque pra procurar um trabalho não é fácil. Ai, porque eu tô fazendo tal coisa e não tá dando certo. Ai, porque eu saio pra procurar e não dá, as pessoas me dão um não. Sabe colocar dificuldade em tudo. Ai, porque quando fulano imigrou em 2018 era muito mais fácil. Quando fulano chegou em 2018, os arrendamentos não estavam tão caros quanto estão hoje. Pagava 650 euros em 2018, gente, quando o salário mínimo era 580 euros. Não mudou nada. É o que eu falo pras pessoas, as dificuldades não mudou, ela continua a mesma. As pessoas que começou a ficar muito mais reclamona e muito mais mole. Porque pra uma pessoa que chegou aqui em 2018, quando o salário mínimo era 580 euros pra pagar 600 euros e 50 de arrendamento, não tá diferente pra uma pessoa que chega em Portugal em 2024, vai arrumar um apartamento nos grandes centros aí por 600, 700 e 800 euros, enquanto o arrendamento é 820 euros. Então, não está, está igual. O que mudou é a vontade e o foco das pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Eu sei que às vezes parece ser muito grosseiro ou muito direto. Infelizmente, eu sou assim. Eu não consigo vir aqui mentir pra vocês. Eu não consigo vir aqui falar pra vocês. Ai, não, tal, tal, tal. Gente, é a verdade. As pessoas estão muito mais mole, muito mais fracas, não tem tanta determinação e acaba colocando a culpa porque tá muito mais difícil hoje, porque hoje as coisas é muito mais difícil. E não, gente, não. A dificuldade foi igual pra todos, talvez. A dificuldade que eu passei lá no início, você não vai passar hoje. Mas a dificuldade que você vai passar hoje, talvez eu não passei. Vai mudando as coisas. Mas eu acho que foi difícil pra mim, vai ser difícil pra quem está chegando, vai ser difícil pra quem vai chegar lá em 2030, pra quem vai chegar em 2040. A única diferença é que as dificuldades elas vão mudando e isso vai levar muito em consideração o foco e determinação que aquela pessoa vai ter. Então, assim, para de reclamar, foca no que você quer, foca no seu objetivo, foca aonde você quer chegar e esquece o resto. Bola pra frente, siga em frente e o que vem pra te atrapalhar, você passa por cima e vai seguindo. Porque isso é a forma que o imigrante consegue vencer aqui em Portugal. Tem que ser destemido, tem que ter foco, tem que ter sangue no olho porque senão as coisas não vai dar certo. Eu acho que essa maneira a gente já leva lá no Brasil. No Brasil a gente também precisa ser assim pra conseguir ter alguma coisa na vida e aqui não vai ser diferente. É isso, meu povo. Eu espero ter compartilhado com você de alguma maneira que tenha te ajudado, tenha agregado de alguma maneira aí na sua vida. Esse vídeo, tanto pra pessoas que estão chegando também, é muito importante. Mas pra quem está aqui em Portugal recém-chegado, eu sinto que isso também ajuda muito essas pessoas e dá um foco muito bom pra essas pessoas também. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Me ajuda bastante na divulgação aqui do conteúdo pra muitas pessoas também conseguirem ver. Se você puder também compartilhar com um amigo seu que está querendo vir pra Portugal, isso também já é de grande ajuda pra mim. Deixa o seu like. Minhas redes sociais, se você quiser me acompanhar também, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Eu também deixo passando na tela pra vocês. Um beijo muito grande. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau!